Fala aí galerinha, estamos aqui começando com mais uma gravação aqui rapidão Para lhe mostrar se dá para jogar pelo computador, aquele jogo do celular Beleza galera? Então vamos juntar e vamos embora Esse jogo a gente joga desde 2014, não tem ideia O lançamento dele foi em 2014 A gente joga ele, cara, bastante tempo Roda, roda, eu entro na cidade Procuro melhorar, agora quem está viciado não está chefe, tá galera? Está tendo campeonato lá, daqui a pouco a gente vai estar mostrando um pouco lá dos conteúdos Adilize a produção, construa heliportes Heliportes Lorsham Duvazu Mardunsa Simtos Lorsham Simtos E aí galera, a gente vai aqui no Google rapidão Para conectar a cidade Acho que é isso Salvar E aí Salvar E aí 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 é só cidadezinha aqui galera e foi isso mesmo aqui eu vou botar para cada vídeo começa a jogar por ele tá tá mais leve agora tá louco eu vou trair um outro aqui eu vou guardar eu vou guardar isso aqui O que é que tem mais de Natal? Natal da Copa Aqui eu vou botar o março em Natal. Liberar lá, então vamos entregar só o Vale Tarja Agora decidir que você pode ganhar Ponto de Eventos, nas campos, dentro dejenos notareques, vens, saias de competições, nome do ancestor vivos Vamos lá para o outro lado. Snarkleflap. Agora vamos aqui na competição Agora vamos aqui na competição o o o Parabéns, eu estou chegando do outro lado Estou alcançando um novo nível Parabéns, eu estou chegando do outro lado Estou chegando do outro lado Estou chegando do outro lado Estou chegando do outro 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 Tchau, tchau. 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 Tá quieto no supermercado, você pode botar dinheiro. Tchau. 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 Tchau! 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 Esse aqui Eu acho que é Então é a lista assim Eu acho que é muito bom Eu acho que é que é muito bom Eu acho que é muito bom bom já, valeu galerinha, até a próxima, se Deus quiser, vamos lá do outro, tá mais baixo agora, como é que se diz, tá mais leve, eu gostei desse vídeo aqui, é bom tá baixando ali uns troços ali, mas de boa, tem que dormir mano